Aqui meu irmão Ela é coisa rara de ver É joia no chá Retira do mar De olhar beijar Terra onde abriu Sucesso ali Cadê meu irmão? A qual o catara que tem Mergulha no mar E arrasta-me atrás O fundo do oceano que dá Pra lá de babá Pra cá de galinha Pedra que lasca o seio Queima no lábio Um quilate de mel E que deixa na boca Brilante o gosto De língua no céu Luz calismã Misterioso cobertura Delícia sensual de maçã Saborosa amanhã Vou te eleger Vou me despejar De prazer Essa noite Que mais Quero ser Mil e um Pra você Jardim O quê? Viva o chão